gravação perfeito compartilhar de novo ótimo, vocês podem ver a tela legal, perfeito, gente, obrigado perfeito, então gente, esse daqui é o webinar de boas-vindas do Pacto Global da ONU eu sou o Pedro, trabalho aqui no Pacto como responsável pela adesão de novas empresas, então eu tive contato com alguns e algumas de vocês ao longo dos últimos meses por e-mail e trabalho também como responsável pelo engajamento aqui da rede do Pacto, então eu fico dentro do time de engajamento junto com a Carol com a Ana Carolina, que muitos de vocês já devem ter tido contato e também com a Marina, que responde pelo e-mail de contato arroba Pacto Global então, a proposta de hoje, gente, é falar o que é o Pacto Global, por que existe o Pacto Global da ONU, que é a rede do Pacto Global que não é também a rede do Pacto Global da ONU e qual é o passo a passo de engajamento, de fato, o que acontece agora que as organizações que vocês representam fazem parte dessa rede que já tem mais de 1.300 membros no Brasil então, a proposta é falar mais desse operacional no dia a dia como eu mencionei, é uma apresentação de mais ou menos 30, 35 minutos e aí depois a gente tem um espaço para dúvidas e perguntas então, quando a gente fala da rede do Pacto do Pacto Global a gente está falando da maior iniciativa voltada à sustentabilidade empresarial do mundo e do Brasil em número de membros e também em relevância e impacto que essa rede gera então, a gente tem hoje no mundo mais de 18 mil organizações que fazem parte sendo 14 mil empresas e 4 mil organizações não empresariais e aqui no Brasil a gente tem mais de 1.300 organizações então, a gente tem uma grande diversidade de indústrias, setores, tamanhos frentes de atuação das organizações que fazem parte do Pacto aqui no Brasil isso é extremamente relevante porque abre uma margem muito grande e que eu começo a reforçar esse ponto agora de conexão entre vocês e outros membros que fazem parte da rede aqui no Brasil e até do mundo também então, a proposta do Pacto Global e o grande objetivo do trabalho do Pacto Global aqui no Brasil e no mundo é estimular principalmente o setor privado e organizações da sociedade civil que trabalhem junto ao setor privado a fazerem com que o segundo setor possa incorporar cada vez mais os objetivos do desenvolvimento sustentável os ODS dentro da sua estratégia de negócio essa apresentação vai ser compartilhada com vocês assim como o vídeo da apresentação então eu vou subir no YouTube e compartilho com vocês até o final do dia de hoje então como eu mencionei o Pacto hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo então por que que surge o Pacto Global e quando que surge né a gente sabe e aqui puxando uma linha do tempo em sustentabilidade que desde o começo dos anos 1900 ou até antes a gente percebe que as empresas o segundo setor sempre atuaram com a única prerrogativa de gerar retorno financeiro aos seus acionistas em detrimento de muito impacto socioambiental negativo né então se gera muitas externalidades negativas para gerar somente retorno financeiro ao acionista então a gente percebe que o setor privado atua dessa forma durante mais de 100 150 anos né é um caso muito emblemático e aí depois eu posso passar as referências para vocês também em 1920 a empresa Ford ela tinha como diretor executivo o Henry Ford e ela tinha como acionistas majoritários os irmãos Dodger então eram os investidores da empresa e acontece que o Henry Ford ele queria reinvestir o lucro da empresa lá em 1920 na operação para fazer com que o carro fosse um pouco mais barato para que ele pudesse contratar mais pessoas aumentar sua produção e para isso ele tinha que reinvestir o lucro na operação e distribuir menos dividendos para os acionistas majoritários acontece que os acionistas queriam na verdade o maior retorno financeiro no menor tempo possível e aí como não tinha nenhuma questão legal nesse sentido quem que estava certo ou errado o caso foi levado para uma corte em Michigan lá nos Estados Unidos e o juiz determinou que quem tinha razão no caso é quem está colocando dinheiro na empresa é o acionista majoritário então esse caso ele foi bem emblemático porque estabeleceu legalmente que quem coloca dinheiro na empresa investidora tem toda a prerrogativa de ter a razão legal e fazer com que na verdade o diretor ou diretor executivo daquela empresa tivesse que única e exclusivamente maximizar o retorno financeiro para esse acionista então isso foi ganhando cada vez mais força até hoje isso é muita verdade e até um ponto que em 1970 o Milton Friedman que foi Nobel da Economia e um dos pais do liberalismo econômico ele fez um ensaio no New York Times muito famoso em 1970 dizendo que o negócio dos negócios são os negócios ou seja o único motivo de uma empresa existir é gerar retorno para o acionista ou para os acionistas desde que essa empresa siga as regras do jogo legais e morais da sociedade isso lá em 70 mas só na década de 80 é que a gente tem depois de muitas conferências e conversas sobre sustentabilidade a gente cunha o termo de desenvolvimento sustentável no final da década de 80 num relatório chamado Nosso Futuro Comum Our Common Future então só na década de 80 depois de mais de 100 anos de operação empresarial é cunhado o termo desenvolvimento sustentável então na década de 80 a gente tem esse termo cunhado a gente tem a criação de algumas certificações de processo algumas conferências de sustentabilidade como por exemplo a Rio 92 que é super famosa e vários mecanismos ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e um desses mecanismos que é o que a gente traz aqui é o Pacto Global da ONU que é lançado no ano 2000 pelo então secretário-geral da ONU Kofi Annan então numa conferência ele faz um chamado ao segundo setor basicamente trazendo que empresas se vocês não atuarem em prol do desenvolvimento sustentável a gente enquanto sociedade global não vai ter sustentabilidade não vai ter desenvolvimento sustentável porque é imprescindível a atuação do segundo setor na agenda do desenvolvimento sustentável felizmente ou infelizmente essa é a realidade então é necessário que sim as empresas tenham maior atuação com relação à frente de sustentabilidade e aí no início dos anos 2000 são lançados por exemplo os objetivos do milênio que trouxeram muitos benefícios para a sociedade ligados à desnutrição infantil e a outras problemáticas que a gente tinha também na sociedade que ainda tem mas que foram muito mitigadas com os ODMs e basicamente lá no ano 2000 o Pacto Global é lançado fazendo com que as empresas se comprometessem publicamente numa carta assinada pelo ou pela CEO daquela organização compromissos ligados a direitos humanos trabalho meio ambiente e anticorrupção então esses são os quatro pilares que norteiam também a atividade do Pacto Global e que as empresas se comprometem a cumprirem de fato terem as suas práticas ligadas a esses quatro princípios de maneira pública então o mais alto cargo dessa organização se compromete a esses quatro princípios que é o que todos vocês fizeram para serem aprovados a fazerem parte do pacto então isso é super relevante porque faz com que a alta liderança da empresa se comprometa a práticas ligadas à sustentabilidade e ao mesmo tempo a gente também promove todo o engajamento das empresas ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável então quando a gente fala de tudo isso é legal Pedro que o pacto ele se compromete a apoiar as empresas nessas práticas mas o que de fato acontece depois que uma organização entra no pacto isso daqui é uma pesquisa são alguns dados de uma pesquisa que a gente faz anualmente junto com a Centro que chama-se o Global Survey que basicamente são algumas perguntas para os IACOs de empresas que fazem parte do pacto global seja grandes empresas PMEs a entenderem como que estão avançando em relação à agenda de sustentabilidade então eles entendem que o pacto 80% desses CEOs entendem que o pacto apoia a empresa avançar na agenda de sustentabilidade 68% dizem que o pacto apoia a liderar a implementação e práticas de políticas de sustentabilidade que é isso a gente vai aprofundar nos próximos slides a ter um report efetivo em sustentabilidade então a reportar indicadores de sustentabilidade e também a remodelar a visão da empresa com relação às práticas de sustentabilidade então aqui muito com relação à reputação então o pacto ele tem mecanismos que apoiam a organização nesses quatro pilares então desde a estratégia implementação de práticas report e posicionamento e aí quando a gente fala do pacto no Brasil ele também é a principal iniciativa em sustentabilidade empresarial no Brasil então uma pesquisa que foi feita pela época em 2020 trouxe o pacto no Brasil como a principal referência em iniciativa em sustentabilidade empresarial no Brasil então é uma pesquisa espontânea que as organizações também trouxeram por exemplo um CBED trouxeram um sistema B um ETHOS e outras iniciativas também então é no Brasil a gente tem mais de 1300 integrantes como eu mencionei e mais de 600 entraram nos últimos dois anos então mesmo no contexto de pandemia a gente entende que a agenda de sustentabilidade teve um avanço no Brasil e no mundo também então a missão é mobilizar empresas e organizações para integrarem os ODS na estratégia do negócio para a gente criar um mundo melhor sem deixar ninguém para trás então esse é até é o mote dos ODS é não deixar ninguém para trás então basicamente esse é o pacto do Brasil então a gente ser a rede de referência na atuação com relação ao ODS e empresas e também apoiar e transformar cada vez mais a estratégia dessas organizações ligadas a práticas em sustentabilidade aqui está um pouco dos 10 princípios gente eu não vou aprofundar nesse slide porque esse material vai ficar com vocês e aqui seria muito texto para ficar lendo porém basicamente são princípios como eu mencionei ligados às práticas de direitos humanos trabalho meio ambiente anticorrupção então são princípios que a gente considera como uma linha base então princípios básicos que toda organização deve minimamente se comprometer para fazer parte do pacto ou para ser considerada uma empresa minimamente comprometida das práticas que a sociedade precisa hoje então a gente entende que aquela organização no Brasil que minimamente segue uma legislação trabalhista adequada ambiental e assim por diante ela está cumprindo com esses 10 princípios então esse é um ponto importante é uma linha base e as empresas que não se comprometem com isso ou não mantém esse compromisso elas podem vir a serem convidadas a se retirarem do pacto caso a gente receba alguma denúncia ou entenda que essa empresa está em desacordo com algum desses pilares e aqui com relação aos ODS para todo mundo ficar na mesma página os ODS são uma agenda que foi criada em 2015 então uma agenda ligada às Nações Unidas onde todos os países que fazem parte da ONU se comprometeram a incorporar até 2030 algumas práticas que estão relacionadas a essas 17 caixinhas aqui então há práticas ligadas à erradicação da pobreza a fome zero e há práticas de agricultura sustentável saúde e bem-estar educação de qualidade igualdade de gênero práticas ligadas a água e saneamento energia limpa e acessível trabalho decente de crescimento econômico inovação na indústria e infraestrutura redução da desigualdade cidades sustentáveis produção e consumo responsável então aqui tanto a produção de indústria quanto também o consumo aí ligado ao consumidor final aqui as práticas de mudanças climáticas aí vida na água então vida marinha vida terrestre então vai falar muito sobre desmatamento por exemplo aqui sobre as práticas de anticorrupção justiça instituições eficazes e parcerias entre organizações para implementação dessas práticas de sustentabilidade então os ODS são essa agenda que surge em 2015 ligada às Nações Unidas onde basicamente é um grande acordo entre todos os países que fazem parte da ONU para que de fato a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva mais sustentável mais equitativa até 2030 seguindo esses 17 grandes objetivos lembrando que esses 17 grandes objetivos são macro objetivos que se desdobram em 169 submetas e mais de 200 indicadores então o que eu trago aqui para vocês é muitas empresas quando vão relatar suas práticas dizem que estão em acordo a alguns desses ODS o que está correto mas mais importante do que isso é entender com quais submetas desses ODS essa empresa está em de acordo essa organização está em de acordo isso é extremamente relevante para que a gente possa ter organizações que efetivamente estejam cumprindo com esses indicadores ligados à agenda 2030 porque eu trago isso não só para agenda dos ODS mas por exemplo supondo que uma empresa ela está atrelada a uma grande prática de anticorrupção por exemplo se ela está fazendo pouco ou seja uma prática que não é ambiciosa que não tira a empresa da zona de conforto ela ainda assim pode estar falando que ela está em de acordo com esse grande objetivo porém mais importante do que isso é estabelecer indicadores e metas que sejam cada vez mais ambiciosos e realmente em de acordo a essas submetas esses indicadores que eu estou mencionando aqui na conversa para que de fato essa empresa possa dizer estou contribuindo efetivamente com X toneladas de redução de CO2 equivalente para as mudanças climáticas isso é um indicador então trabalhar com indicador é o que a gente pressupõe aqui no pacto e é de fato toda uma estrutura que a gente tem para apoiar a empresa nessa jornada não com uma consultoria mas com diversos programas que vão trazer cada vez mais esse entendimento àquela organização então essa é a importância de se trabalhar mais do que dizer que está de acordo a um desses ODS é trabalhar com indicadores então claro que uma empresa não vai fazer isso da noite para o dia por causa ela não tenha essa expertise ainda mas é deixar isso no radar para trabalhar mais em direção a esse aspecto e reportar isso nos seus relatórios então gente com relação ao pacto aos ODS por enquanto eu queria saber se tem alguma dúvida alguma pergunta estou com o chat aberto aqui também tá bom gente perfeito vi que por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida se tiverem podem deixar as dúvidas no chat tá por favor então quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade ODS etc o pacto ele tem alguns mecanismos para apoiar a empresa nessa jornada como vocês sabem o pacto ele tem uma grande diversidade de organizações que fazem parte da rede então desde pequenas empresas de todos os setores indústrias que vocês imaginarem médias empresas grandes empresas nacionais multinacionais brasileiras subsidiárias de multinacionais internacionais organizações não empresariais desde o SEBRAE tá aqui na na chamada até OSCIP que também estão aqui na chamada a gente tem uma grande diversidade de organizações que fazem parte do pacto então por isso mesmo a gente tem alguns mecanismos para apoiar essas diferentes organizações na jornada de sustentabilidade alguns desses mecanismos são exclusivos para empresas e outros não então eu vou falar sobre eles agora mas vocês vão poder aprofundar sobre esses mecanismos depois na própria apresentação com os hiperlinks de acesso e qualquer dúvida eu sempre vou estar à disposição de vocês como ponto focal para apoiar nessa jornada porque o nosso papel é que vocês depois de seis meses um ano dois anos no pacto possam efetivamente dizer para a liderança da empresa na qual vocês fazem parte para a equipe de vocês estamos fazendo parte do pacto e depois de um ano avançamos nesses aspectos na nossa jornada em sustentabilidade então o pacto como até por motivos óbvios a gente usa como framework de sustentabilidade os ODS por ser o framework mais transversal em sustentabilidade que a gente tem no mundo e por estar vinculado às Nações Unidas então a gente tem uma série de treinamentos e cursos online em ODS e a gente também está pilotando nesse segundo semestre uma jornada em ODS e sustentabilidade que vai estar disponível para as novas empresas a partir de 2022 então essa nova jornada ela vai dar acesso a muito conteúdo sobre ODS então a gente está dividindo essa jornada naquelas empresas que a gente chama de iniciantes que ainda não tem nada relacionado ao ODS não sabem o que é não integra esse framework dos ODS a estratégia do negócio da organização a gente tem alguns recursos relacionados a como a empresa pode fazer isso e para aquelas empresas que já fazem isso a gente vai falar sobre indicadores a gente vai falar sobre metas ambiciosas baseadas na ciência dos ODS então a gente vai tratar esses recursos baseados nesses dois tipos de organizações um outro ponto é que nessas jornadas a gente vai ter algumas oportunidades de trocas entre os membros então que vocês vão poder se conhecer tirar dúvidas e trocar boas práticas entre os membros mas aqui eu reforço que não esperem necessariamente apenas o pacto trazendo uma instância para vocês trocarem com outras organizações é super importante que vocês busquem ativamente outras organizações dentro do pacto com a qual vocês considerem que é importante de manter uma relação e de criar uma conexão então se algum de vocês chega e fala Pedro quero trocar com alguma empresa que já está fazendo relatório de sustentabilidade porque a gente está querendo começar na minha empresa perfeito aí eu vou posso conectar com alguma organização que está começando ou com uma organização que é mais madura sempre procurando conectar com pares não necessariamente de um setor ou indústria mas por exemplo se é uma pequena empresa eu vou conectar com uma outra pequena empresa que já está fazendo por exemplo um relatório de sustentabilidade e assim por diante então não se limitem a essas instâncias mas tenham também em mente essa proatividade para entrar em contato com outros membros que fazem parte da rede quando a gente fala de elaboração de reporte efetivo em ODS a gente está falando dos relatórios que são obrigatórios e aí eu vou explicar sobre isso adiante mas a gente tem alguns templates que vocês podem seguir caso vocês não produzam nenhum relatório de sustentabilidade e também alguns eventos a nível nacional e internacional que depois eu vou aprofundar esse daqui gente é uma jornada mínima e são recursos mínimos que a gente oferece para todos os membros aí a gente também tem a oportunidade da empresa se conectar com GTs temáticos sobre esses temas ligados aos ODSs e sustentabilidade então a gente tem movimentos temáticos e plataformas de ação com as quais vocês podem se conectar e aí depois eu vou aprofundar sobre quais são mas são GTs temáticos de direitos humanos clima água aí a prerrogativa aqui é se conectem com aqueles temas que fazem mais sentido ligado a estratégia do negócio e sustentabilidade de vocês a gente tem alguns programas de aceleração que são exclusivos para empresas então organizações não empresariais não podem participar são exclusivos para empresas e aí depois eu aprofundo quais são esses programas a gente tem algumas ações coletivas então principalmente ligadas ao âmbito de anticorrupção e alguns projetos setoriais específicos que ocorrem dentro das plataformas de ação então projetos ligados a água e o agro direitos humanos e agronegócio transporte e mudanças climáticas então a gente tem uma série de projetos com os quais vocês podem se conectar dependendo do modelo de negócio de vocês a gente tem algumas campanhas de engajamento e comunicação por exemplo uma que a gente lançou é voltada ao ODS recentemente que é pública para qualquer organização poder difundir mais o que são os ODS e alguns eventos que aí eu vou aprofundar também e aí por fim o pacto então depois da empresa começar a integrar o ODS na estratégia do negócio ou para aquelas organizações que já integram e estão aprofundando mais indicadores e participando dos GTs e projetos essa empresa começa a ter mais subsídio para dar mais visibilidade às suas metas baseadas na ciência atreladas ao ODS então o pacto ele vai lançar em dezembro desse ano um observatório ODS para que a gente possa acompanhar ano a ano como que empresas estão avançando de maneira pragmática efetiva no cumprimento na agenda 2030 então a gente vai ver por exemplo quanto que essas empresas estão cumprindo com cargos de alta liderança voltados para mulheres como que essa empresa está contribuindo para as metas ligadas a mudanças climáticas e outras metas também salário digno desigualdade a gente vai estar acompanhando anualmente nesse observatório ODS a empresa que tem metas ligadas à ciência nesses indicadores ela pode colocar suas metas publicamente nesse observatório ODS ao mesmo tempo que a gente reconhece boas práticas de organizações e também prioriza a fala de algumas empresas em eventos nacionais e internacionais aí dependendo da temática do evento do engajamento da empresa e alguns outros critérios então a gente tem por exemplo alguns eventos por exemplo o CEO Roundtable que a gente junta CEOs de algumas organizações para tratar tema de água por exemplo e a gente pode convidar CEOs de organizações para falar nesses eventos a nível Brasil ou a nível internacional aí depende do engajamento mas a gente sempre vai passar para vocês essas oportunidades quando elas estiverem disponíveis e também esse engajamento em algumas campanhas de comunicação como eu mencionei anteriormente então sempre que houver alguma campanha que a gente ache que é bacana de vocês se aplicarem a gente vai passar isso através de newsletter e de ativação para os membros da rede então isso é um ponto super importante então exemplo teve uma campanha que a gente soltou alguns meses atrás que é de um processo seletivo então como que seria um processo seletivo real e nos moldes da atualidade hoje que é a pessoa que está buscando o cargo de trabalho na verdade ela entrevistar o entrevistador e a entrevistadora perguntando se aquela empresa quais são as políticas que ela tem para a diversidade para mudanças climáticas para ética e compliance e assim por diante então o convite é que vocês repliquem sempre essas campanhas também seja para os seus clientes seja os seus fornecedores parceiros de negócio ou até os colaboradores das empresas nas quais vocês fazem parte aí gente eu queria saber se por enquanto tem alguma dúvida aqui eu já vi uma do Celso que é quem não adere ao pacto pode adotar os ODS sim Celso com certeza os ODS eles não são uma agenda é que o pacto é do ONU na verdade são uma agenda que é das Nações Unidas para o mundo então até uma pessoa física ela pode entrar no portal dos ODS e trabalhar junto a essa agenda por exemplo a prefeitura aqui de São Paulo que é de onde eu falo ela está com um plano muito bacana de implementação dos ODS a nível aqui municipal em várias práticas e a prefeitura não é uma empresa apesar da prefeitura aqui de São Paulo ser signatária do pacto também como município então é dessa maneira mesmo Ana essa campanha da entrevista ela está no nosso site então se vocês entrarem lá no pactoglobal.org.br logo na página inicial tem alguns banners das nossas últimas ativações e aí se eu não me engano um dos banners é essa entrevista e até no próprio LinkedIn nas redes sociais do pacto tem se você não achar me manda um e-mail que aí depois eu posso mandar também até no YouTube do pacto então nessas várias redes você pode encontrar tá bom? Perfeito gente então seguindo aqui na apresentação aqui é um resumo do processo que uma empresa vai ter dentro do pacto eu vou resumir ele mas basicamente é nesse primeiro mês a gente então está fazendo esse webinar futuramente a gente vai mandar para as novas empresas um diagnóstico para entender a maturidade dela ligada aos temas dos ODS aí a gente vai convidar ela a participar dessa jornada em ODS e disponibilizar para ela esses recursos de integração de ODS na estratégia do negócio aí a partir do segundo mês ela já pode começar a participar de alguns treinamentos pagos ou gratuitos e de programas de aceleração como eu mencionei são exclusivos para empresas e também sempre ficar atento às comunicações e conteúdos online que a gente está disseminando e participar dos GTs temáticos aqui mencionados então direitos humanos que vai falar de diversidade também clima anticorrupção e compliance água saúde mental então a gente tem um programa chamado Mente em Foco onde a gente quer impactar positivamente milhares de colaboradores de organizações do Brasil todo nos temas de saúde mental no tema de resíduos plásticos nos oceanos chamado Blue Keepers a plataforma de comunicação então voltada para os desafios de ODS e sustentabilidade para stakeholders externos e internos e tudo que tem a ver com o agronegócio então produção sustentável no agro direitos humanos no agro grande corrupção no agro água e agro mudas climáticas no agronegócio e assim por diante e aí até um ano após a empresa entrar no pacto global ela tem que enviar um relatório chamado comunicação de progresso que a gente chama de COP que basicamente é um relatório dizendo o quanto que ela está avançando nos temas atrelados à sustentabilidade e ODS para as organizações aqui empresas que já fazem um relatório de sustentabilidade ele pode ser utilizado como copy para aquelas que não produzem um relatório a gente tem um template que vocês podem seguir e na próxima semana a gente vai ter um relatório sobre copy e aí fica o convite a vocês isso está no nosso site na agenda e aí é importante mencionar que isso daqui é um ciclo então a empresa ela sempre participa dessas oportunidades avança na sua jornada de sustentabilidade e anualmente ela participa de novo cada vez mais das discussões nos GTs temáticos se conecta com outras empresas avança cada vez mais nos indicadores e aí sempre melhora o seu report em sustentabilidade e aqui para as não empresariais a única coisa que muda a gente é os programas de aceleração que estão disponíveis somente para empresas e ao invés da comunicação ser de progresso como uma empresa na verdade a gente diz para a empresa comunicar o seu engajamento que a gente chama de COI e é a cada dois meses então as empresas tem que enviar um relatório anual chamado copy e as não empresariais um relatório a cada dois anos chamado COI comunicação de engajamento que basicamente é o avanço das suas práticas em sustentabilidade ao mesmo tempo que é como ela está engajando alguns stakeholders na temática dos ODS principalmente empresas então esse é o ciclo que a gente espera dessa organização se engajar nas temáticas que fazem mais sentido a sua atuação e aí sempre estar comunicando como que ela está avançando nessas temáticas ao mesmo tempo que ela comunica como ela engaja outros públicos na temática dos ODS seja empresas ou sociedade civil organizada e aqui a gente tem cada vez mais um resumo da participação dessa empresa no pacto então a gente tem aqui diferentes tipos de capacitação então é a jornada ODS que vai ser aberta para vocês participarem alguns treinamentos abertos em company que a gente tem também então isso está disponível no nosso site o portfólio desses treinamentos que vocês podem estar adquirindo tem os mais variados tipos então desde diversidade ODS etc a gente tem os programas de aceleração exclusivos para empresas a gente tem um academy do pacto que é o maior e-learning o maior é recurso virtual é a maior academia virtual em sustentabilidade corporativa do mundo que é exclusivo para empresas participantes então empresas que aderiram no nível de participante no pacto e aqui muitos guias e recursos para a empresa cada vez mais comunicar o seu progresso em ODS a gente tem também uma ferramenta de comunicação no WhatsApp que é uma lista de transmissão para vocês ficarem por dentro de tudo que o pacto está fazendo eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam mandem uma mensagem para esse WhatsApp para entrarem na lista de transmissão aí vai ter o contato no final da apresentação tá então basicamente é isso gente aí aqui sobre as plataformas de ação é eu vou só ler as últimas perguntas aqui no chat é ah Bruno eu vou depois ler essa pergunta que é mais extensa aí eu leio no final aqui do Cláudio é você perguntou se o co-op é entregue no primeiro ano e depois a cada dois anos isso são dois relatos diferentes tá Cláudio então o que acontece o co-op ele é entregue em até um ano depois da entrada da empresa no pacto global eu supondo que a empresa empresarial ela entra hoje então ela tem que enviar um co-op até um ano depois da entrada dela mas ela pode enviar antes eu supondo que a empresa ela sempre produz um relatório em abril por exemplo e ela entrou em novembro ela pode entregar em abril do próximo ano o mais importante é que o relatório seja o co-op ou seja o coi ele contemple o período de apuração tá então o co-op ele pode ser enviado no período que for em até 12 meses da entrada mas o importante é não ter um gap no período de apuração então se o período de apuração é janeiro de 2020 a dezembro de 2020 o próximo relatório ele tem que apurar janeiro 21 dezembro 21 depois janeiro 22 dezembro 22 e assim por diante esse é o ponto principal tá e aí o coi é a cada dois anos então a comunicação de engajamento para as organizações não empresariais a cada dois anos e também sempre ter esse período de apuração se aquela organização quer mandar o coi anualmente também não tem problema tá mas são essas as regras que a gente tem e aí pessoal indo já para as partes finais aqui da apresentação a gente tem as plataformas de ação em movimentos então aqui a gente tem direitos humanos que vai falar sobre diversidade compliance anticorrupção vai tratar muito sobre o ODS 16 saúde mental que é o movimento mente em foco então ligado ao ODS 3 aqui ligado ao ODS 5 ODS 1 e ODS 8 aqui ODS 16 comunicar engajar é para todos os desafios de comunicação em sustentabilidade para público externo e interno da empresa água então vai tratar muito sobre ODS 6 e 14 clima então vai tratar muito sobre ODS 13 principalmente de mudanças climáticas sustentabilidade no agro aqui é o que mais tem ODS transversais ligado à estratégia da plataforma do agro então ODS 2 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 6 ODS 8 então tem uma transversalidade muito grande nessa plataforma e aí aqui pessoal essas plataformas tem reuniões trimestrais e vocês podem indicar até três profissionais para fazerem parte de cada uma dessas plataformas aí lembrando que PMS e não empresariais aqui presentes podem participar de até duas plataformas aí basta vocês me enviarem por e-mail até três nomes então nome cargo função e e-mail de contato das pessoas que vocês querem que estejam nessas plataformas até duas plataformas para PMS e não empresariais e até uma plataforma para grandes empresas signatárias então aqui quem é uma empresa que tem mais de 250 funcionários e que é signatário pode participar de até uma plataforma e até quatro para aquelas empresas que são participantes seja PMS ou grandes empresas tá então essa é a regra que a gente tem e aí se vocês tiverem alguma dúvida podem colocar aqui no chat também então a minha recomendação é que vocês entendam o que eu faço como empresa quais são os meus desafios e qual GT temático qual plataforma de ação tem mais aderência aos meus desafios hoje como organização então a proposta é que participando das reuniões temáticas desses GTs trocando entre os membros então fazendo conexões com outras empresas que fazem parte das plataformas como que eu posso evoluir as minhas práticas lembrando que nenhuma dessas organizações e nenhum pacto vai ser uma construtoria e nada nada substitui o trabalho de uma consultoria especializada nessas temáticas porém o que que eu posso fazer para me conectar com publicações práticas treinamentos workshops que vão apoiar a minha organização a avançar nas práticas em direitos humanos complicação de corrupção saúde mental e assim por diante aí gente tem uma agenda também que está disponível no site para encontros em ODS barra ISG eu mencionei que aquela jornada que a gente está tendo com esses encontros e que a partir de 2022 a gente vai ter elas abertas para outras organizações participarem a gente está rodando esse piloto agora no segundo semestre os encontros das plataformas já são também estão no site então vocês podem ter acesso a todo o calendário de eventos e das plataformas para participarem sempre lembrando de me mandarem aqueles até três nomes para participarem das plataformas que vocês tiverem interesse aqui alguns treinamentos alguns exemplos de treinamentos que a gente tem tem vida de diligência em direitos humanos teve um de racismo institucional muito bom que eu pude participar integração de ODS na estratégia do negócio esse também é super bom para aquelas organizações que ainda não começaram a fazer isso tem diversos treinamentos que vocês podem estar participando e aqui os programas de aceleração que eu mencionei são exclusivos para empresas então a gente tem tantos que são relacionados a ODS então o Ambição pelos ODS e o Inova que é voltado para jovens profissionais de empresas e os programas temáticos voltados principalmente a mudanças climáticas e diversidade aqui em raça e gênero e aí futuramente a gente vai ter um programa voltado para compliance e anticorrupção aqui alguns eventos gente a nível internacional então a gente tem essa agenda também disponível no site aqui tem vários eventos que ocorreram já esse ano mas que sempre acontecem por exemplo no meio do ano o Leader Summit a gente tem o United Business Live também que é o evento ligado ao setor empresarial que ocorre em paralelo à semana da Assembleia Geral da ONU então também sempre ocorrendo aqui em setembro nessa época do ano a gente tem sempre a COP também nessa época do ano a gente tem alguns eventos que dependendo da agenda as empresas aqui do Pacto podem participar como ouvintes online então isso aconteceu no United Business Live também no Leader Summit então vocês podem participar de várias agendas como ouvinte em palestras ou também agendas de networking com outras organizações a nível internacional sendo online esses eventos aí aqui pessoal tem um pouco mais de detalhe sobre o COP e sobre o COI não vou entrar tanto no detalhe porém a gente tem os templates de comunicação e qualquer dúvida que tiverem fiquem à disposição para responder essas dúvidas esse é um ponto muito chave tá gente porque uma vez que por exemplo uma empresa ela não envia o COP depois de 12 meses ela passa de um status de empresa ativa no Pacto a uma empresa sem comunicação e se essa empresa está sem comunicação a gente não vai priorizar ela no convite a eventos de alto nível a gente não vai priorizar ela para palestras e assim por diante porque a gente entende que é uma empresa que está pouco engajada junto ao Pacto então super importante gente de colocarem no calendário de atividades da organização de vocês o envio do COP daqui 12 meses mas fazer um calendário reverso então por exemplo até 12 meses a gente tem que mandar o COP então seis meses antes vamos ter uma reunião com o time que vai estar ligado à sustentabilidade ou no relacionamento com o Pacto e vamos já começar a elaborar o COP vamos já começar a pensar nos indicadores ou daqui três meses então isso é super importante tem muita empresa que é desligada do Pacto porque não envia o COP e por que que ela não envia o COP porque muitas vezes e aí é o ponto que eu quero chegar aqui e aí depois eu volto no outro slide que é muitas vezes para uma pequena empresa só tem um ponto de contato ligado ao Pacto Global e aí essa pessoa sai da empresa por qualquer motivo e aí a gente sempre manda e-mails automáticos para essa empresa daqui 90 dias o seu COP vai vencer daqui 30 dias o seu COP vai vencer daqui 15 dias o seu COP vai vencer daqui uma semana o seu COP vai vencer o envio do COP e essa pessoa essa empresa não recebe o e-mail porque só tem uma pessoa cadastrada então cadastrem outros contatos no site do Pacto então vocês têm agora um login e senha de vocês que vocês receberam no e-mail de aprovação do Pacto se vocês não têm não lembram ou não sabem escrevam por e-mail individualmente mas aí vocês devem entrar nesse link unglobalcompact.com barra login e na aba Contacts e novo contato coloquem ali todos os contatos que vocês considerem importantes de receber newsletter com Pacto ou de terem alguma interface junto ao Pacto porque de novo se um de vocês sai da empresa tem outros pontos de contato que a gente pode acionar para lembrar o envio do COP e assim por diante então isso é um ponto mega importante e aí uma última questão é para fazer parte da lista de transmissão mandem uma mensagem para esse número aí salvem o contato com o Pacto Global por exemplo e mandem um oi quero fazer parte da lista de transmissão e também sigam o Pacto nas redes sociais então isso também é super importante porque a gente acaba mandando todo o conteúdo de newsletter também via WhatsApp lista de transmissão então por exemplo webinar de Copy que vai ter na próxima semana a gente manda via lista de transmissão e assim por diante então aqui uma sugestão para vocês e aí por fim no kit de comunicação que é uma pasta online no Drive vocês vão ver vários vários materiais de comunicação aqui é um exemplo que a Autoridade Portuária de Santos fez para o envio da comunicação a gente tem esse texto pronto para vocês utilizarem que é a empresa a organização é a mais nova integrante da Rede Brasil do Pacto Global da ONU iniciativa desculpa da Rede Brasil do Pacto Global iniciativa da ONU que engaja o setor privado em ações alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável aí vocês podem mudar a imagem de fundo a paleta de cores para ficar de acordo com a identidade visual da organização então aqui é livre para vocês utilizarem como quiserem o template só o texto que precisa ser alinhado dessa forma a gente tem um logo especial chamado eSupport que a empresa pode começar a utilizar nas suas comunicações institucionais voltadas à sustentabilidade depois que ela envia um copy ou um COI também então só depois que ela envia um relatório para o Pacto é que ela pode utilizar esse logo específico sem o envio dessa comunicação ela não pode utilizar o logo do Pacto nos seus comunicados institucionais só nessa primeira comunicação de entrada ao Pacto aí aqui tem todas no FAQ no Perguntas Frequentes aqui tem muita resposta sobre comunicação se vocês tiverem qualquer dúvida peço que deem uma olhada aqui na parte de comunicação e sem ainda ficarem com alguma dúvida aí podem me escrever tá e aí pessoal é isso então sobre o Pacto então é muita informação nessa nesse material e nesse nesse webinar então recapitulando né eu falei sobre o Pacto Global o que é o Pacto como que se o Pacto configura nesse momento em que a gente vive sobre sustentabilidade cada vez mais importante qual que é a oportunidade que vocês têm de se engajar naqueles três pilares né de apoio a jornada em ODS de apoio aos grupos temáticos e de apoio à visibilidade de boas práticas e depois quais são os grupos temáticos que a gente tem acesso à academia online do Pacto para empresas participantes os cursos que a gente tem os GTs temáticos quantos GTs temáticos vocês podem participar a comunicação de entrada ao Pacto o COP COI então é é muita informação os programas aceleradores os treinamentos e assim por diante tem bastante informação esse material eu vou disponibilizar para vocês lembrando que existem contrapartidas exclusivas para empresas e outras não então fiquem atentos a isso e aqui estão todos os e-mails que vocês podem contatar para 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 casos específicos né então tudo que tem a ver com engajamento aqui é o nosso time de engajamento tem a Carol eu e a Marina só que eu fico como ponto focal gente então me escrevam para tudo que vocês precisarem de dúvida ou necessidade e aí eu conecto com outras pessoas aqui do Pacto caso seja necessário então tudo que tem a ver com pagamento para aquelas empresas que tem uma contrapartida financeira que é o Junta ao Pacto uma contribuição financeira a Larissa e a Fabi estão à disposição e aí eu faço a ponte com elas caso alguém aqui tenha uma contribuição financeira atrelada daí depois eu vejo isso na ferramenta comunicação Otávio e Nuda à disposição eventos a Márcia é tudo que tem a ver com a nossa governança do Pacto Vitor treinamentos a Gabi Rosman água paloma anticorrupção a Aninha Ana Aranha Lima a Elisa e a Lígia direitos humanos a Gabi Almeida agro a Carla salário digno a Kate então a gente está com esse movimento de salário digno também começando então a gente está querendo engajar cada vez mais empresas a se comprometerem a práticas e objetivos ligados a salário digno saúde mental e também o programa Blue Keepers ligados a plásticos e resíduos em oceanos e assim estamos gente eu vou parar de compartilhar a tela nesse momento começar a ler as perguntas também tá gente pessoal são bastante perguntas aqui tá é da Daniela o período de apuração começa quando ele começa a partir da entrada da empresa tá então é o seguinte é quando você entra no pacto então todo mundo aqui já está aprovado no pacto se vocês entrarem no site do pacto né aqui ó é eu vou mandar o link aí no chat pra vocês verem aqui então é o período de apuração ele começa é a partir do momento que a empresa ela é efetivamente aprovada ao pacto isso pode ter acontecido com alguns de vocês há um mês atrás um mês e meio atrás é duas semanas atrás a partir desse momento que começa o período de apuração é então é essa é a resposta vale lembrar aqui o seguinte é se vocês precisarem de até 90 dias é de prazo de extensão pro envio do copy isso é possível então por exemplo é eu preciso mandar o copy em novembro até novembro do próximo ano se eu não for conseguir por qualquer motivo eu posso mandar uma carta pro pacto lá a nível internacional a gente tem também o modelo dessa carta pedindo 90 dias de extensão pra esse prazo tá então é é a partir desse momento que vocês é se tornam signatários do pacto e aí é o a data de aprovação é exatamente a partir desse link aí é só você colocar o nome da sua empresa você cadastrou no pacto e vai estar nesse link aí outra dúvida Pedro nós como signatários podemos utilizar o selo do pacto nossos materiais de comunicação embalagens etc não é o pacto ele não é uma certificação ele não é um selo então não é possível utilizar um produto a gente não tá certificando essa empresa em nenhuma prática e instintabilidade a gente é uma iniciativa de compromissos voluntários então é por isso que a empresa ela manda esses relatórios manda o copy ela tem que assinar carta de adesão e etc pra fazer parte do pacto porém a gente não é uma certificação é por isso que a gente não pode permitir a empresa utilizar o logo em produtos assinatura de e-mail rodapé de website e nesse tipo de comunicação os únicos locais que ela pode utilizar o selo são em materiais que tem a ver com práticas ligadas à sustentabilidade então por exemplo um relatório de sustentabilidade práticas de sustentabilidade que ela vai passar pra cliente pra fornecedor pra público interno esse tipo de narrativa ela pode utilizar o selo do pacto por exemplo a gente faz essas várias práticas de sustentabilidade e a gente tem esses selos aqui que são certificações e a gente também faz parte desse tipo de associação e aí em associações por exemplo entra o pacto global assim como outras também a gente faz parte do pacto global da ONU então vocês podem utilizar nesse tipo de comunicação aí meu escritório de focacia signatário do pacto tem 170 pessoas nós engajamos em qual categoria para participar das plataformas aqui Dani vocês são considerados então como uma PME por vocês terem 170 pessoas aí se vocês se engajaram como signatários vocês podem estar em até duas plataformas de ação se estão engajados como participantes como uma empresa participante até quatro plataformas de ação aí do selso podemos usar o logo básico do logo compacto nas nossas redes e site somente selso nas nossas redes somente na hora de comunicar a entrada do pacto então por exemplo naquele template que eu mostrei no slide na entrada do pacto na entrada da empresa junto ao pacto você pode utilizar o logo no site você só pode utilizar o logo do pacto no momento que você envia o copy ou o coi para utilizar aquele we support aí sim você pode utilizar o logo do pacto fora isso você não pode só no momento de comunicação do pacto só dois momentos de uso do logo um é entrei no pacto comunico daquela maneira com aquele modelinho que eu mostrei para vocês depois que eu mandei um copy ou um coi eu vou ter a permissão de usar um logo chamado we support UN Global Compact Brasil Local Network esse logo aí sim você pode utilizar no site por exemplo numa parte de associações uma parte de sustentabilidade ou em apresentações institucionais que dizem respeito a práticas em sustentabilidade então aí sim são esses dois momentos de uso do logo do pacto aí Daniel acho que isso responde a pergunta o que pode ser comunicado agora é isso nesse template de comunicação e ele serve tem muita empresa que me pergunta Pedro eu entrei no pacto então eu não posso usar o logo até mandar o copy é exatamente porém como você acabou de entrar no pacto e você tem a permissão de usar esse modelo de comunicação se você precisar comprovar para algum cliente fornecedor ou enfim essa participação da sua empresa da sua organização ao pacto você pode fazer de duas maneiras um você pode usar na apresentação o próprio template que a empresa faz parte do pacto então assim como eu mostrei esse template nessa apresentação você pode fazer a sua comunicação aí você usa esse template para comprovar que você faz parte do pacto você comunicou a sua entrada ao pacto e deixar como link de referência o perfil da sua empresa no site do pacto porque aí você vai ter comprovado que a sua empresa faz parte da organização aí da Raíssa precisa enviar para aprovação o template criado para divulgação Raíssa se segue as diretrizes que estão na pasta de comunicação que vocês receberam por e-mail não precisa só se você for fazer algo muito diferente aí sim precisa mas eu não recomendo aí não precisa da nossa aprovação se for seguir um template como eu mostrei aí aqui Maurício já enviamos nosso relatório de sustentabilidade referentização de 2020 como posso usar o logo do pacto global Maurício no nosso FAQ de perguntas frequentes tem essa resposta para você de como usar o logo do WeSupport dá uma olhada se você ainda ficar com dúvida me escreve mas lá tem como fazer essa solicitação de uso do logo do Cláudio na própria página de info da nossa empresa aparece qual a data limite o tipo de copy que precisamos enviar isso mesmo Cláudio exatamente Rogério mas temos uma página do nosso portal com as práticas de sustentabilidade nessa página de usar o seu logo sim Rogério mas só o logo do WeSupport depois que vocês enviam o copy ou o COI Pamela pode falar um pouco mais sobre empresas signatárias participantes por favor como geralmente acontece a jornada de cada uma e a alteração para participante aqui Pamela o resumo é a empresa signatária participante elas vão ter diferentes contrapartidas no pacto a signatária toda uma empresa de menos de 250 funcionários ela pode participar de até duas plataformas de ação dois GTs temáticos a empresa que é participante até quatro GTs temáticos isso considerando uma empresa de menos de 250 funcionários aquela que tem mais de 250 funcionários signatária pode estar em só um GT temático e aquela participante até quatro GTs temáticos então essa é a primeira diferença e aí o balizador para a empresa decidir se faz sentido ser signatário ou participante é quantos GTs fazem sentido dado a minha estratégia de negócio é só um GT é dois é quatro aí ela baliza a decisão dela as empresas que faturam menos de 50 milhões de dólares e são signatárias não pagam taxa não pagam anuidade ao pacto as empresas participantes começam a pagar anuidade aí dependendo do faturamento ela paga um pouco mais de 250 dólares ou 2500 dólares de taxa anual aí tem esses balizadores eu tenho orçamento para isso não tenho e assim por diante aí uma outra questão é que a empresa participante ela vai ter acesso ao e-learning do pacto global a academia online do pacto global que tem vários cursos sobre sustentabilidade são jornadas curtas em sustentabilidade em UDS diversidade compliance e assim por diante e aí se essa empresa quiser usufruir isso ela precisa ser participante lembrando que esse academy ele fica à disposição para todos os colaboradores da empresa que estejam cadastrados lá no portal então lembrem que no final da apresentação eu falei cadastrem mais pessoas lá no portal lá no perfil de vocês então todas as pessoas cadastradas vão ter acesso ao academy então essa é a diferença principalmente tá Pamela sobre o signatário participante essas contrapartidas adicionais tá e aí para você mudar de signatário para participante caso seja o desejo da empresa é só me falar aí a gente procede com essa alteração tá bom beleza aí pessoal tem mais duas perguntas aqui que eu recebi no Q&A acho que mais três minutos eu respondo e a gente vai encerrando né aqui da Bruna vimos cada vez mais profissionalizando a gestão de sustentabilidade em prol da agenda 2030 que quanto o CIP já pode ter quanto tempo você me está debatando Bruna essa pergunta aqui que você me fez eu te respondi por e-mail eu acho em algum momento tá depois a gente aprofunda nisso tá Bruna como é uma pergunta individual aqui da empresa e não faz sentido responder para todo mundo Pedro nós como signatários podemos utilizar o seu do Pacto na nossa matéria de comunicação embalagem beleza já foi respondido também aqui Daniel perfeito pessoal então acho que estamos as perguntas foram respondidas são meio de três então já passamos até alguns minutos do horário esse material eu vou mandar para vocês por e-mail então todo mundo aqui que está no webinar estava cadastrado também no no formulário a gente cadastra para fazer parte do webinar então eu vou mandar por e-mail para vocês essa apresentação os matérias de apoio então o resumo também desses links todos de referência e também a apresentação gravada no YouTube tá bom e aí eu vou mandar para vocês então vocês vão ficar com o meu e-mail até porque os contatos estão no final da apresentação e aí de novo pessoal fico aqui como ponto focal de vocês super à disposição para que a experiência de vocês no Pacto seja a melhor possível tá então desde aquelas organizações que ainda não estão trabalhando com o DS não estão ainda com muita relação com o indicador não tem relatório de sustentabilidade começarem essa jornada e para aquelas organizações que já começaram essa jornada já sabem quais são os ODS sindicadores já tem algum relatório ideia de fazer relatório também poder aprofundar nessas práticas tá seja nessa jornada em ODS seja também nos GTs temáticos e plataformas de ação para assuntos mais específicos né então Pedro quero trabalhar com diversidade entra no GT de direitos humanos Pedro quero trabalhar quero ver questões de mudas climáticas porque está todo mundo falando e é importante para a minha empresa vamos entrar na plataforma de ação pelo clima e assim por diante então de novo pessoal qualquer dica dúvida qualquer questão mesmo estou à disposição de vocês tá então meu e-mail vai ficar como contato e aí vocês entram em contato comigo por favor tá não deixem nenhuma dúvida porque tem muita empresa que fica com dúvida e às vezes só vai entrar em contato com o Pacto quando o COPE está por vencer tá então não façam isso é sempre tenham muito muita atenção a esses prazos se engajem com a rede então vejam quais são outros membros para vocês entrarem em contato se conectarem e a gente está à disposição para fazer essas pontes e conexões tá bom então é isso pessoal boa tarde bom resto de semana quinta e sexta e bom final de semana também a gente fica em contato e agradeço também a participação aí de todas e todos tá bom obrigado vou encerrar a chamada tá bom tchau 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 tchau